Na manhã desta quinta-feira, a farmácia Farbrás, sempre pensando na saúde e no bem-estar, realizou uma ação social no bairro Cidade Nova. Olha, muito bem, graças a Deus, a aceitação do público está excelente e o grupo Farbrás em si está de parabéns, porque foi bem aceito aqui na comunidade. E nós vamos, como é um projeto que a gente está iniciando hoje, nós vamos levar isso para outros bairros também. E quero deixar até lá já um aviso, o pessoal do bairro que quiser a presença de ação social da Farbrás, é só entrar em contato lá e pode ir na Farbrás mesmo e solicitar, porque a gente já tem uns três bairros que já solicitou, né? Ah, vamos levar para o nosso, tem um pessoal do outro lado do Rio também, da Pata, que já solicitou, São Simão. Então a gente vai levar esse projeto de ação social nos bairros. Na ocasião, um delicioso café da manhã foi servido para a população, além de testes rápidos de glicemia e aferição de pressão. Serviços de atendimento com psicólogos, nutricionistas e farmacêuticos também foram oferecidos. As pessoas da comunidade estão chegando, estão conseguindo fazer a consulta aí com os farmacêuticos, né? Nós estamos aqui para orientá-los em forma de como tomar a medicação certa na hora correta. E também estamos tendo aqui a consulta com a nutricionista e com a psicóloga, tá? A gente passa por esse processo com os farmacêuticos, os que precisam, necessitam também, está passando pelo processo com a nutricionista e também com a psicóloga. As pessoas que procuraram pelo atendimento saíram agradecidas. Eu vim aqui e medi minha agracemia, pressão, e está tudo normal, graças a Deus. E achei bom, né? Porque está mais próximo da casa, a gente já não teve que ir mais para longe, entendeu? Entendeu?